São as mais recentes informações relacionadas com a alegada interferência russa nas presidenciais norte-americanas de 2016. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou esta sexta-feira que acusou 12 espiões da Rússia por práticas de pirataria informática durante a eleição de Donald Trump. Uma notícia que surge há três dias da primeira cimeira bilateral entre os presidentes da Rússia e dos Estados Unidos. A cimeira acontece na próxima segunda-feira em Helsínquia. Na Câmara dos Representantes, Mark Warner, senador democrata e vice-presidente do Comitê de Inteligência, disse que quer ter a certeza de que os americanos vão ouvir do presidente que a questão da interferência russa será uma prioridade no encontro. Querem ouvir também que o problema não vai ficar resolvido, com uma resposta rápida de Putin a garantir que não fez nada. Os 12 alegados espiões russos são acusados de invadir as redes dos computadores do Partido Democrata e da campanha de Hillary Clinton e de divulgarem e-mails na internet com a intenção de ajudar Donald Trump.